Você já se perguntou quanto você receberia de dividendos se tivesse 100 mil reais investidos na Ambev? É essa simulação que vamos fazer no vídeo de hoje, então acompanhe até o final para descobrir. A Ambev nasceu em 1999 da união entre a centenária cervejaria Brahma e Companhia Antártica, mas a história da companhia começou muitos anos antes, quando ainda eram duas cervejarias na década de 1880, a Companhia Antártica Paulista e a manufatura de cerveja Brahma e Villager e Companhia. O principal negócio da empresa é o de cervejas, em que são líderes em diversos mercados com marcas como Skol, Brahma, Antártica, Quilmes, Labate, Presidente, entre outras. Além disso, a companhia também possui operações de refrigerantes, não alcoólicos e não carbonatados, com marcas próprias como Guaraná Antártica e Fusion no Brasil e através de uma parceria com a PepsiCo em diversos países em que a empresa atua. A Ambev faz parte da Abenbev, que nasceu da união de três outras empresas. A companhia conta com mais de 200 marcas de bebidas, presença em 19 países e mais de 34 mil colaboradores no Brasil. Antes de irmos para a simulação, vamos só esclarecer de uma maneira rápida o que são os dividendos e o Dividend Yield. O dividendo é uma forma de remunerar os acionistas de uma companhia por meio da distribuição de parte de seus lucros. No Brasil, os dividendos pagos aos acionistas são isentos de imposto de renda, porém existe uma discussão sobre a tributação dessa remuneração. Já o Dividend Yield é o valor pago dos dividendos por ação dividido pelo valor da ação. Caso queira entender com mais detalhes esses conceitos, confira o vídeo que fizemos sobre esse tema aqui no canal. A Ambev pagou aos seus acionistas um total de R$ 0,49 por ação nos últimos 12 meses. A ação fechou o último pregão no valor de R$ 15,21. Para encontrarmos o Dividend Yield da companhia, basta pegarmos o valor pago de dividendos por ação e dividir pela cotação da empresa. Assim, temos um Dividend Yield para os últimos 12 meses de 3,23%. Esse valor é superior à média das empresas da Bolsa e maior que a Selic hoje. Para sabermos quanto de dividendos receberíamos tendo R$ 100.000 investidos na Ambev, basta dividir esse valor pela cotação e multiplicar pelos dividendos pagos por ação. Assim, teremos R$ 6.574 ações e um total de R$ 3.225,20, recebidos de proventos nos últimos 12 meses. Lembre sempre de avaliar outros aspectos da empresa na hora de investir e lembre de ver se os dividendos não foram afetados por eventos não recorrentes. E você, acha que essa é uma boa ação para dividendos? Conta para a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, clique no gostei para atingir mais pessoas. Se quiser receber mais conteúdo sobre investimentos, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e eu só saio na alta.